Olá a todos, sejam bem-vindos ao 22º Congresso Brasileiro de Ergonomia. A seguir, gostaríamos de apresentar o trabalho intitulado Avaliação da carga de trabalho usando o NASA TLX, um estudo com profissionais da saúde durante uma pandemia. De autoria de Estela Terra, Luiz Franz, Alejandro Rodrigues e Fernanda Amaral. A carga de trabalho no setor da saúde é elevada, o que contribui para o burnout, absenteísmo e a intenção de deixar o trabalho. Com a pandemia do Covid-19, todos esses problemas foram amplificados, já que as condições de trabalho dos profissionais foram impactadas. Nesse contexto, o objetivo desse estudo é avaliar a carga de trabalho e fatores associados em uma equipe multidisciplinar da saúde durante a pandemia. Mas o que é carga de trabalho? Ela tem inúmeras definições, sendo um termo amplo e multifacetado, que engloba o efeito da demanda do trabalho sobre o trabalhador, gerando assim um custo humano. A carga de trabalho pode ser percebida por pelo menos seis dimensões distintas. São elas, demanda mental, em que avalia nível de atividades mentais requeridas para a realização do trabalho, demanda física, que avalia nível de atividade física necessária para realizar o trabalho, demanda temporal, avalia o nível de pressão por tempo, o ritmo para o trabalho, a dimensão desempenho, avaliando a satisfação em atingir metas pessoais e da organização, e a dimensão esforço, que avalia o nível de atividade física e mental para concluir o trabalho. E, finalmente, nível de frustração, que avalia o estresse e cansaço gerado para realizar o trabalho, sendo a sexta dimensão da carga de trabalho percebida. Em relação ao método de pesquisa, foram realizadas a observação e pesquisa documental, além de um levantamento quantitativo realizado de forma online na região sul do Brasil, em um serviço de radiologia hospitalar formado por uma equipe de 221 funcionários, dos quais 148 participaram. O instrumento de coleta de dados foi o questionário NASA-TLX, que avalia a percepção de seis dimensões da carga de trabalho e mais o índice global. A análise de dados se deu por meio de análise de variâncias e teste posterior de diferença mínima significativa, como mostra este gráfico para a carga de trabalho global, onde as linhas em amarelo indicam que houve variância significativa entre, por exemplo, os assistentes administrativo, com técnicos em radiologia, técnicos em enfermagem e enfermeiros. Em geral, a carga de trabalho global média foi de 5,9 pontos. Já para a demanda mental, os enfermeiros apresentaram diferença significativa somente com os técnicos em enfermagem. Na demanda física, podemos ver que os técnicos em enfermagem diferem significativamente de todas as categorias profissionais. No caso da demanda temporal, os residentes são os que diferem de todas as outras categorias. Em relação à satisfação com desempenho, os médicos radiologistas não diferem dos residentes nem dos assistentes administrativos. E o esforço dos enfermeiros só não apresenta diferença significativa em relação aos técnicos em enfermagem. A sexta dimensão, nível de frustração, não apresentou diferença significativa entre nenhuma das categorias. Os resultados também mostraram a correlação entre o tempo de experiência e a carga de trabalho demandamental e esforço, assim como a associação entre o tempo de deslocamento até o trabalho e a demanda física, e ainda a idade mais jovem associada com maior carga de trabalho global e demanda mental. Portanto, esse estudo atingiu os objetivos de avaliar a carga de trabalho e os fatores associados em uma equipe multidisciplinar da saúde atuantes na pandemia COVID-19, mostrando que a carga de trabalho em média no serviço de radiologia é de 5,9 pontos. Mas entre as categorias profissionais, há variações. Além disso, os fatores experiência profissional, idade e tempo de trajeto casa-trabalho demonstraram influenciar a carga de trabalho percebida. Por fim, esse trabalho sugere a necessidade de uma reflexão profunda sobre a incompatibilidade entre as várias fontes de estresse no trabalho e as capacidades individuais que podem resultar no aumento da carga de trabalho, estresse, esgotamento e fadiga nos profissionais de saúde. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto